O nosso provador vim mostrar pra vocês essa opção de macaquinho que acabou de chegar do tecido duna, ele é mula manca, né, de um lado só, tem essa amarração na cintura, ele possui um elástico aqui também embaixo e ele está vestindo até um 42 e olha a perfeição dessa estampa, gente, é muito perfeito. E um bem poderoso pra vocês agora, meninas, olha a perfeição dessa blusinha mula manca, temos elas em outras cores, G e GG, e coloquei com a pantalona agora preta, né, e olha a perfeição que ficou. Um lookinho pra vocês, meus amores, coloquei agora o nosso cropped Inspiração Farm, manguinha princesa, ele tem regulagem nas costas, e pra compor o look, coloquei o nosso short Inspiração Zara, no nude, e olha que lindinho que ficou. Um pouquinho pra vocês, meus amores, agora uma composição bem diferenciada, coloquei o nosso cropped de plinçado, olha essa manga que charme, ele possui bojo, tem regulagem nas costas, ele é tamanho único, mas veste até um 44 tranquilo, e pra compor esse look, coloquei a nossa pantalona duna, no nude, e olha a perfeição desse look, gente. A calça, temos tamanho MG, preta, nude e pink.